Galera, eu tô aqui no Brickhaven, só que eu quero fazer uma coisa diferente hoje, sabe? Não porque eu já fiz muito esconde-esconde normal, que é de cores e muito mais, eu chanava, mas doido! E se eu fizesse um que eu vou usar câmeras aqui no Roblox pra saber onde jogadores eles estão, sabe? Pra você que não sabe, eu tenho um motorista particular, literalmente um motorista que vem, ele dirige aqui o meu carro do Roblox E eu tenho que esperar que ele chegar, sabe? Doido, parece meio bizarro, mas sim, eu tenho isso, tá ligado? Que acho que ele vai aparecer aqui a qualquer momento aqui no Roblox É, no caso, ele apareceu doido Ó, tanto que ele chegou exatamente que vem E você pensa, é o de amarelo, né? É, na verdade não, tá? É o jogador de roxo Que ele veio exatamente que, doido É, perfeito, né? Simplesmente motorista Ele chegou aqui, sabe? Eu disse que, pera, doido Não porque eu quero que aquele jogador participe disso aqui no Roblox Desse esconde-esconde que eu vou fazer, sabe? Não que no caso, ele tá passando aqui direto Não, é o seguinte, eu quero que ele venha aqui no esconde-esconde pra brincar aqui com a gente aqui no Roblox também, sabe? Eu disse que você quer esconde-esconde? Não, se ele quiser, ele vai junto aqui, tipo, com a gente aqui no Roblox Pra participar disso aqui, sabe? Ó, o Catnap, ele tá olhando aqui É, tá vindo aqui no caso Doido, mas acho que ele vai ser bom aqui Não vai ser muito bom se ele vir nessa aqui no Roblox? Agora, se ele não vir, doido É, vai ser meio ruim, sabe? Ele disse ali, hashtag, sempre quis É, parece que ele quer ir nessa Então, seguinte, vamos lá, doido Que eu vou dirigir isso aqui Não era pro Catnap dirigir, só que na verdade vai eu mesmo Não, porque isso aqui é muito importante, sabe? Ele disse que isso aqui parece um carro familiar Ué, esse carro parece familiar, tipo, por que, doido? Eu não entendi essa não, tá? Não, eu perguntei aqui por que esse carro, tipo, é familiar Que realmente eu quero saber, né? Ele disse que, sei lá, parece importante É importante, né? Mas, seguinte, uma coisa mais importante que esse carro Eu disse que, sabe onde é que tem pessoas? Não, porque a gente tem que chamar mais pessoas pra vir aqui Esse esconde-esconde aqui do Roblox, né? Ele disse que, sim, tem um laboratório que faz humanos Eu perguntei aqui, tipo, robôs? Não sou pra saber, né? Ele disse que, sim, exato, são inteligências artificiais Olha, sendo bem honesto, eu duvido muito mesmo que isso não é verdade Não, eu duvido mil vezes aqui que isso aqui é verdade no Roblox Mas me diga, onde é que é, sabe? Eu perguntei onde que realmente quero saber aqui Pra talvez ir nessa, sabe? É, só que no caso, doido Não, tem um jogador exatamente aqui que... É, vem cá, doido Eu disse que vem cá, pra ele participar aqui do esconde-esconde do Roblox Eu acho que esse cara sabe o que tá acontecendo, né? Ele disse que, amarelo Doido, tu sabe o que a gente tá brincando aqui no Roblox? Ou não, doido? É, se bem que acho que nem precisa perguntar aqui Ele não sabe, né? Não, literalmente não sabe, tá ligado? Eu perguntei aqui, sabe o que tamo fazendo, doido? Eu vou sair exatamente aqui do carro Ficar bem nessa parte aqui Pra, tipo, eles virem aqui também, sabe? Olha, ele disse que sim Ele disse que sim também, sabe? Aí ele disse que estão indo jantar Olha, fica aí que eu quero saber aqui Onde é que tá aqui o... Esse cientista aqui do Roblox? Eu disse que, cadê o cientista? Eu vou buscar ele e também as cobaias dele Cobaias, né? Tipo, os humanos O que ele fez, né? Não, o que ele fez aí com a inteligência artificial, doido? Quero saber quem é onde é que tá, sabe? Ele disse que tá, deixa eu pensar Pera, ele vai pensar aqui no Roblox? Ele tá pensando aqui, doido? Pensar direito aí, porque... Mas que importante, tá? Não, dá um segundo aqui pro jogador pensar, né? O jogador é um jogador aqui que pensa, tá ligado? Ele disse que pensa mais Ele vai ter que pensar mais Ele disse ali como é que eu vou pensar Não quer saber, eu mesmo que vou procurar Porque o jogador aqui Não os dois, pra ser bem honesto Tão muito esquisitos, sabe? Doido, mas levando em consideração que aqui Tipo, essas duas casas são dos jogadores Essa aqui é do jogador também Olha, é bem provável que tá aqui no hospital O jogador do... O cientista Ou talvez aqui na frente, sabe? Não, que tem literalmente uma casa Exatamente que é Então é o seguinte Eu tô vindo aqui Pra ver se ele tá aqui, sabe? É, se bem que tem duas casas Então, tipo, é meio óbvio Que o jogador tá aqui, sabe? Não, deixa eu vir aqui pra ver Tipo, o que eles tão falando É, só que realmente tava certo E vem, ele disse que eu sou original Ele disse que é o que eu sou É, na verdade Doido, eles são iguais A única diferença é o rosto deles Que esse aqui, ele tem um sorriso reto Esse aqui, ele tá meio torto, sabe? Esse aqui que tá meio torto Parece meio bizarro Porque literalmente Não parece que ele é, tipo, do mal, sabe? Eu disse que é Vamos esconde-esconde, doido Eu quero que eles venham aqui Pra brincar disso aqui no Roblox Porque, tipo assim Tem espaço aqui sobrando Pra eles virem Literalmente os dois, sabe? Se eles quiserem, eles vêm cá Só que, doido, eles são muito iguais Eles vão ter que mudar o avatar dele Porque senão não vai dar pra saber Tipo, qual é qual Aqui no Roblox, né? Ou os dois disseram que é ok É, os dois falaram que é a mesma coisa Ao mesmo tempo aqui no Roblox, né? Eu disse que, pera, não briguem Tô falando sério Vão ter que, tipo Não, não brigar aqui no Roblox Mas que ele virou antes Aqui na minha direção Então talvez Ele seja aqui original, sabe? Eu disse que vamos fazer O mestre mandou, doido Vamos fazer isso aqui no Roblox Pra ver o que é original, sabe? Eu disse que o mestre mandou Não se mexer, doido Tá, nenhum deles que Ele se mexeu, mas foi o Roblox mesmo Tá ligado? Que tem animação aqui automática De se mexer Olha, nenhum se mexeu aqui Tá todo sozinho aqui parado Eu disse que o mestre mandou pular Ó, os dois pular aqui Não exatamente ao mesmo tempo Mas, olha Praticamente iguais, sabe? Então é o seguinte Você quer a trollagem Eu disse que pula É, só que ele pulou Doido, não disse que o mestre mandou Ou seja Esse aqui é o falso, sabe? Ele disse que você é falso Pera, ou será que ele é original, doido? Porque ele fez um erro humano Aqui no Roblox Coisa que uma inteligência artificial faria Tipo, perfeito, sabe? Eu disse que você é o falso, doido Tô falando sério Ele é o falso aqui no Roblox Não tô nem suando, tá? Ele disse ali que Não, é o seguinte Vou te explicar aqui porquê, doido Eu disse que ele fez um erro Que humanos fariam, tá? É exatamente isso que aconteceu, tá, véi? Ele tá rindo aqui E disse, toma Parece que, doido Eles tão simplesmente brigando aqui Eu disse que você Vista-se ir de vermelho E você de azul, doido Tá, eu disse que E você é azul, doido? É, só que tá difícil, tá? Eu disse que é azul Não sei nem se quer Porquê isso que tá dando hashtags Azul, tipo O Roblox Ultimamente ele tá Simplesmente piorando Que a plataforma Fazendo coisas aleatórias Dar hashtags, sabe? Coisas que não era pra dar hashtags Tá começando a dar hashtags, sabe? Olha, no caso Ele usou exatamente esse Não é SD mesmo, tá? É só colocar aí vermelho Que daí, tipo Não vai dar pra reconhecer ele Aqui no Roblox Olha, só falta a calça Que ele colocou aqui Nem falta que o jogador aqui De azul Colocar aqui azul, sabe? É, que cor mais que seria, né? Não, jogador de azul Colocar aqui azul, sabe? Tá, ele vai colocar Ou não vai? Aí, começou, né? Não é SD não, tá? SD tá esquisito Não é SD ficou top, né? Mas os dois que tão muito parecidos Aqui no Roblox Literalmente iguais, né? É, só que ele trocou Não é SD também tá parecido, tá? Só não troca Trocou de novo SD tá ainda, tipo Mais parecido ainda, sabe? Doido, os dois parecem irmãos Só que, tipo De outro universo, tá ligado? Eu disse que vamos, né? Mas vamos ter que vir nessa aqui no Roblox Porque, olha Eu consegui um jogador aqui Não que eu ainda não tenho certeza Que qual deles Que é a inteligência artificial E qual não é, tá ligado? Mas porque tem muitas chances Que talvez, doido Eu tenha falado aqui O jogador errado pra, tipo Sem querer, sabe? Aí, no caso Veio os dois exatamente aqui Ele disse que hashtags É, não sei o que ele disse Mas disse alguma coisa Original vermelho E o falso azul, sabe? É, ou talvez não, né? Não sei Tá, eu tô voltando aqui na frente É, os jogadores estão dançando aqui do nada Ele disse ali Os dois são esquisitos Não, vem cá, sabe? Você aí, doido, vem cá É que, no caso Ele tá dançando aqui dentro do carro Não, como assim? Tá ligado? O jogador tá... Não, doitão, né? Só que, seguinte Não tem espaço aqui Pra mais jogadores Aqui no Roblox Então os irmãos aqui de trás Eles só tem que pegar esse item, sabe? Mas vão ter que pegar Exatamente esse Pega aí, doido Entregar aqui pro falso originalmente É, falso originalmente, véi Olha essa palavra que eu tô falando Não, se bem que não vai dar muito certo Isso aqui no Roblox, não, tá? Não, deletei o carro Pegar outro, exatamente aqui Que vai ser simplesmente Um ônibus gigante, sabe? Aí, vem cá, doido Geral, vem aqui Não, que a gente tem coisas aqui Mais importantes aqui pra fazer, sabe? Olha aí, detalhe Tá lotado aqui o ônibus Mas tem dois espaços Exatamente aqui Não, dois, quatro É, cinco, né? Não, na verdade, atrás Acho que não tem não Mas acho que em cima deve ter, sabe? Eu tô vindo aqui E veio Primeiro esconde-esconde Não vai ser de noite E sim vai ser aqui na floresta Eu disse que Onde é que deve ser esconde-esconde Floresta ou escola Não, eles que vão decidir aqui Onde é que vai ser isso aqui no Roblox, né? Que eu não sei direito Onde é que vai ser Ai, tem um carro No meio do nada ali Não tô nem suando, tá? Olha só que Ele disse que floresta O outro jogador disse floresta também Então você quer te fazer Exatamente aqui o jogo Literalmente, sabe? Olha só que A pessoa que vai contar Vai ser exatamente Não, deixa eu ver Da aparação dos irmãos Os dois, né? Não sei Ele disse ali quem conta Olha, acho que deve fazer aqui uma votação Pra ver quem conta, sabe? Eu disse que votação Que acho que deve ser eu Levante as mãos Não, deixa eu ver se alguém vai levantar, né? É, o jogador aqui O catnap levantou É um bom saber, né? Tá, eu disse que é amarelo, doido Não, quero ver quem quer que Tipo, ele conte Aqui no Roblox, né? É um ali, levantou, doido Olha só que Só um, tá ligado? Vermelho Eu disse que vermelho Só pra saber, né? É, o jogador de azul levantou, né? Não é meio óbvio Que ia ser ele, tá ligado? Eu disse que é azul, né? Quero ver quem que Tipo, vai levantar E esse bem que Já é meio óbvio, né? Não, é o seguinte Eu vou chegar aqui no rosa Mas dessa vez No roxo, no catnap No caso que ele votou em mim Só que eu vou me vingar, sabe? Eu disse que o catnap Diz que eu odeia vocês Quem quer que ele conte Não, eu tô mentindo aqui Só pra ver o que os jogadores vão fazer, sabe? Doido, até eu vou levantar aqui Porque eu também voto nele Não, o jogador que vai contar, sabe? Ele disse que não vale Olha o que você fez Não, na verdade Foi uma votação justa Onde eu só peguei aqui E contei aqui o que você fez Aqui pros jogadores, sabe? Eu disse que pra ser justo Se você achar alguém Essa pessoa procura E você se esconde, tá? Não, só pra saber, tá, véi? Ele disse que é, tá Então vai ser fácil Só que, doido, tem um detalhe Assim que ficar de noite Vai valer aqui só as casas, sabe? Eu disse que Assim que ficar de noite Vale só as casas, tá, véi? Não, só pra, tipo, ele saber, tá ligado? Tá, no caso Ele tá vindo aqui atrás, doido Eu vou ajudar ele aqui a contar Porque Não que eu vou ajudar, sabe? Só tem que ver aqui Se ele vai contar sério, tá? Eu disse que conte Até eu tirar esse item Vou pegar exatamente o item Aqui do Roblox Ele disse que qual? Aí, coloquei, doido Assim que eu tirar isso Você procura, tá, véi? Eu disse que entendeu, né? Só pra, tipo, saber Ele disse que sim, né? Tá, então Se ele entendeu, doido Acho que já tá muito bom aqui Pra começar isso aqui no Roblox, né? Eu tô vindo aqui atrás E, doido Os jogadores estão tendo aqui uma reunião Ele disse que Qual de vocês é o original? Doido, original Aparentemente é o vermelho Só que Eu não posso confirmar isso Que no Roblox não tá Não, porque talvez Ele errou de propósito Pra parecer que ele é humano Quando, na verdade Ele é uma inteligência artificial Não, não dá pra saber não, tá? Tá, eu disse que não se sabe Não só pra, tipo Eles saberem, tá ligado? Ele disse a liberdade Não se sabe Aí o outro Ele disse que Eu sou original, doido Até o dia azul Ele, tipo, parou E tá acreditando que ele, tipo Não sabe que é original Eu sou que eu tô aqui de vermelho Ainda acho que ele é original, sabe? Ele disse que Eu tenho memórias na minha criação Doido, só criação Ou seja Memórias de quando você era bebê Aqui no Roblox Quando literalmente é impossível Não, tipo, senzora Não dá pra saber disso daí, não Ele disse ali Nem eu tenho Como é que tu tem? Não é verdade, né? Olha, ele disse que é verdade Ele disse que eu também Doido, eu disse que eu também Porque, tipo, assim É verdade Não, a gente se esquece Que quando a gente era bebê Com o tempo, sabe? Ah, mesmo que eu lembro até, tipo Até pouco tempo atrás O que aconteceu, sabe? Depois de um tempo aí A gente se esquece, né? Ele disse que Então vocês não são originais Tá, gente, não é original, doido Porque, na verdade É assim, tá ligado? Ele disse que Eu vou me esconder, falou Ei, começou a chover, doido Doido, jogador Tá amaldiçoado Literalmente amaldiçoado Aqui no Roblox, né? O jogador tá vindo aqui Fazer o que, doido? Não que no caso Ele tá exatamente aqui Embaixo da água Aqui no Roblox Do nada Literalmente embaixo da água, sabe? O vivo se você não ficaria aí, não Não, porque é provavelmente O pior local Não, pra se esconder Aqui no Roblox, né? É, o jogador aqui Vai ser achado aqui Muito fácil Literalmente, sabe? Ele disse que Isso, na verdade Nós dois não formos original Olha, é verdade, né? Tem essa chance aí Que não é tão rara Aqui no Roblox, não Ele disse que Vamos se esconder em time Olha, em time até vai Mas, seguinte Eu tenho um local Que eu quero me esconder Não, que eu não quero Que eles vejam, não, tá? Eu disse que vai indo, doido Que depois eu vou, né? Com certeza, tá ligado? Olha, no caso Ele tá vindo exatamente aqui Até eu quero ver aqui Onde é que ele vai se esconder Aqui no Roblox, que doido Tá, pensei que ele é aqui também, né? Então, se ele fosse aqui Nesse local junto com o jogador Aí já, tipo Ia ser meio claro Que eles iam perder, tá ligado? Tá, mas, seguinte Ele tá vindo aqui na pedra É, o jogador até que é inteligente, né? Ele ficou exatamente aqui Não, que eu duvido muito mesmo Que os jogadores vão ver, sabe? É um local que Não dá pra ver daqui, não, tá? Literalmente não dá, sabe? Não, o jogador disse Vamos se esconder onde? Amigo É, parece que viraram aqui Amigos, do nada Não, eu perguntei que viraram amigos Que, vê, isso que não faz sentido Aqui no Roblox, não, tá? Ele disse que sim Não somos originais É, parece que eles aceitaram Aqui as diferenças E, vê, pera Se ele não é original E nenhum outro, vê Quem que é original então, doido? Não, eu vou pegar Eu vou sair daqui, doido Vou me esconder aqui na minha casa Que é o local que, doido Eu quero me esconder aqui Esse tempo todo Aqui no Brookhaven, sabe? Não, essa aqui é minha estratégia Que eu quero fazer Só que, seguinte Eu quero subir exatamente aqui Nessa parte É que eu coloquei isso Sem querer, doido Não colocar a escada Exatamente aqui Eu vou ter que dar um jeito aqui De subir, sabe? É exatamente aqui Perfeito, doido Não, aqui Duvido muito mesmo Que os jogadores vão me ver, sabe? Eles já se esconderam Como é que é? Não, que eu vou deletar aqui O item que o jogador tá, tipo Não, que tá segurando ele Exatamente ali É, os jogadores estão vindo aqui Tipo, não bem nessa parte Aqui do Roblox Aparentemente aqui no Yacht, sabe? Não, eles vão se esconder junto É isso mesmo? Doido, porque isso que não é uma boa ideia Aqui no Roblox não tá Na verdade é péssima Literalmente, sabe? Ou no caso Ele tá indo ali Ele diz que aí A superfície daqui é esquisita É, o jogador tá falando aqui Que nem, tipo Inteligência artificial Mas, ok, sabe? Doido, mas seguinte Vou deletar o item Não, que o jogador consegue procurar Tipo, na hora que ele quiser Aqui no Roblox, né? Não, ele diz que 199 e 200 É, parece que ele tá vindo aqui Pra procurar aqui no Roblox Não, o que é muito bom, sabe? E pera Ele parou exatamente aqui Eu acho que a minha situação Não tá muito boa Aqui no Roblox, não tá? Não, porque ele tá vindo aqui Do nada Bem nessa parte aqui do Roblox Talvez achar eu, sabe? Só que, seguinte Eu vou ficar exatamente aqui Não, escondido aqui Uma caixa aqui do Roblox, né? Não só uma caixa Mas, assim, um banheiro, né? Não, se você ver essa caixa daqui Você vai pensar Tá, tem um banheiro aqui Mas não tem pessoas aqui não, né? Só que, na verdade, tem, tá ligado? Não, o jogador tá exatamente aqui Pensando aqui sobre a vida Não, e pera Doido, é impressão minha ou? É, na verdade, não é impressão não, tá? Não, ele vem aqui atrás Do nada, bem nessa parte Não, e quase que ele baixou, sabe? Mas, seguinte Ele tá vindo aqui na frente Bem nessa direção aqui do Roblox Tá, eu tô bem escondido aqui E não vai baixar tão fácil aqui, não Eu acho, né? Doido, ele tá vindo aqui na frente E, vem, vai parar de chover Só que, então, daqui a pouco Já vai começar aqui A simplesmente valer as casas Aqui do Roblox, né? Doido, ele tá olhando aqui Ele disse que se eu fosse eles Aonde eu iria? Na verdade, né? Onde é que ele vai ir, doido? Que eu não sei, tá ligado? É, o jogador chegou aqui atrás Não, ele chegou exatamente aqui Ele disse que no Yeti É, parece que ele viu ele se escondendo Ele disse que valeu Não, e pera Ele foi mesmo Ele tá indo exatamente ali, mas É, ele tá olhando aqui atrás E ele disse que Ei, pera É, parece que o jogador aqui Percebeu a estratégia dele Não, de denunciar o jogador do Roblox Pra, tipo Ele não ser achado aqui no Roblox, né? Olha, chegou exatamente aqui Ele disse que Muito obrigado mesmo Você me ajudou demais Não, pera Ele não achou o jogador aqui, não? É, acho que ele acha que Ele tá fora da brincadeira Quando, na verdade Literalmente ele tá, sabe? Ele disse que sim Vai lá atrás deles É, acho que, doido Não, o jogador tá achando Que realmente isso vai dar certo Aqui no Roblox O veio fosse você Eu não teria tanta certeza Aqui no Roblox não, tá? Ele disse que Você acha que eu sou bobo? É, parece que a situação dele Tá péssima aqui no Roblox Ele disse que Conta até 10 e procura Ué, até 10? Doido, mas Isso aqui é muito pouco, sabe? Ele tá contando aqui Ei, olha só o jogador aqui Teleportou aqui no Roblox Doido, ele tá vindo aqui Na minha casa, do nada Não, que isso daqui é péssimo, sabe? O jogador vem aqui do nada Aí, pera O outro, ele tá vindo aqui na Na caverna Ele é muito doido de Vir aqui na caverna, do nada Não, realmente Ele tem coragem, viu? Porque, olha só, tipo Isso daqui, sabe? Não dá pra ver nada Literalmente não dá pra ver nada Aqui no Roblox, né? É, só que Ele tá vindo aqui E pegou uma lanterna, sabe? Felizmente ele pegou uma lanterna Não, porque tava difícil aqui De ver as coisas Aqui no Roblox Acontecendo, sabe? Olha, no caso Ele veio exatamente aqui Bem nessa parte Mas ele disse o que, véi? Ele disse ali Meu Deus, que medo Olha, boa sorte doido Que tá de noite aqui no Roblox Ou seja, vale as casas Literalmente aquele bairro Aqui do Roblox, né? Não, o jogador tá exatamente aqui Ele disse que Pera, tá de noite É, você percebeu, né? Literalmente tá de noite aqui no Roblox Ou seja, tá valendo aqui As casas inteiras Aqui do Roblox, né? Doido, mas eu recebi aqui Uma carta Não tem escrito aqui Intervalo pra ir no bairro Uma hora Não, um minuto no caso Uma hora, doido Mas se fosse uma hora Já era, sabe? Não, acabou o jogo, tá ligado? Não, é o seguinte Eu tô vindo aqui na frente Nessa direção, doido Não, porque finalmente Vai valer aqui os bairros Da cidade aqui do Roblox, né? Não, o jogador tá vindo aqui Ele disse ali o que, véi? Espera Olha, vem cá, sabe? Que eu vou levar você aqui também Não, pra vir aqui nesse Nessas casas aqui do Roblox, né? Que tá tendo aqui Não, bem nessa parte aqui do Roblox Vai ser o esconde-esconde, sabe? Doido Ele pegou uma casa Exatamente o que? Ele disse ali o que, véi? Vocês viram o meu irmão? Olha o seu irmão aqui Simplesmente Não vi não, tá? É, só que na verdade Ele acabou de chegar, tá ligado? Tá, a gente tem um minuto aqui Pra se esconder Então isso aqui Eu vou deletar minha casa E pegar outra Exatamente o que? Não, pra me esconder, sabe? Uma casa que tenha muito esconderejo Que seja muito boa de se esconder Essa aqui, sabe? Que essa aqui é perfeita Não, eu vou colocar uma trollagem Exatamente o que? Que vai ser simplesmente Uma Lamborghini, sabe? Aí você pensa Por que uma Lamborghini? Como é que a Lamborghini Vai ajudar aqui na trollagem? Mas doido, vocês vão ver, sabe? Vou deixar exatamente o que? Que isso aqui vai basicamente hipnotizar Os jogadores Pra não vir aqui na minha casa Me prender, sabe? Tá, vou deixar exatamente o que, doido Eu vou deixar quebrado ainda Só pros jogadores ficarem bravos, né? Aí, perfeito, né? Não tem pneu aqui no Roblox? Literalmente não tem, sabe? Não, o carro desapareceu, tá ligado? Não, o carro só pegou e tipo Desapareceu do nada Acabei de descobrir um bug aqui Sem querer aqui no Roblox Não, como é que isso aqui funcionou, doido? Eu não sei Mas vou jogar pneu exatamente aqui atrás Aí, joguei aqui Joguei aqui também, doido Aí, perfeito, né? Não, isso aqui vai ser uma trollagem muito boa Então é o seguinte Vou me esconder exatamente aqui Não, por que? Pra você que não sabe O jogador que vir aqui na minha casa Vai pegar aqui Ao invés de me achar exatamente aqui Ele vai ficar assustado, sabe? Não, é o seguinte Pegar um submarino exatamente aqui E também outra casa aqui do lado, sabe? É que no caso É o jogador de verde Não, tá falando sério Que pegar aqui o submarino do nada Aqui nessa parte Vou se esconder aqui É, só que na verdade Não, tá ligado? O jogador tá exatamente aqui escondido Olha, até que isso tem uma boa ideia, sabe? Isso aqui o jogador fez Não, foi uma ótima ideia aqui no Roblox Que literalmente vem Acho que eu vou copiar depois, tá? Não, se der Eu vou copiar, sabe? Se der tempo Mas o seguinte, jogador Ele tá vindo exatamente aqui É, até que essa parte, tipo Não, é um bom esconderijo Pra ficar aqui no Roblox Que literalmente vem E ele diz que Uou É, simplesmente Ele não sabia disso aqui no Roblox Não, que esse parte é um cofre Ele não sabia não, tá ligado? Doido, mas o jogador aqui de Esse aqui do submarino Simplesmente um gênio, doido Não, porque o jogador Vai vir na casa dele Vai entrar aqui dentro Achando que ele tá ali Quando na verdade não tá Ele não tá naquela parte É, só que o jogador Teleportou exatamente aqui Naquele jogador de antes Que literalmente vem Ele tava na caverna Mas ele disse que Onde é que eu me escondo? É, e ele disse ali Alguém tá aí Doido, não tem nenhuma pessoa aqui não, tá? Literalmente desapareceram É, só que no caso Ele tá vindo aqui Não, o jogador tá vindo aqui Que nem doido aqui no Roblox É, fecharam, né? Doido, o jogador aqui Tá rindo aqui E disse que vai ficar preso É, pelo incrível que pareça Ah, ele vai mesmo, tá? Tá, e o jogador Tá vindo ou não tá? É, no caso Ele tá mesmo, né? Doido, ele tá chegando Exatamente aqui nessa parte É, só que no caso Ele tá vindo aqui na minha casa Não, simplesmente Tá vindo aqui do nada Vem aqui na minha casa do Roblox Pra ver se eu tô aqui, sabe? É, só que ele tá vindo aqui A Lamborghini Ele disse ali Não, quem foi o monstro Que fez isso? É, quem será, doido? Não, eu estraguei a Lamborghini Pra me salvar aqui no jogo Só que o jogador aqui Tá chorando, sabe? Ele disse que monstro É, ele tá triste aqui no Roblox, doido Não, simplesmente Por causa da Lamborghini Que perdeu aqui os pneus Não, isso que ele não viu O que aconteceu aqui Com o tipo A Lamborghini anterior, sabe? Que foi simplesmente Pro Void E desapareceu, sabe? Ele disse que Nossa, mas é muito óbvio Que tem alguém aqui É, acabou de descobrir que Doido, tem um jogador Exatamente aqui nessa parte Não, exatamente ali, sabe? Aí o portão abriu Ele disse que parece ter um convite É, ele desceu aqui embaixo, doido Não, pra achar aquele jogador Do Roblox Literalmente, sabe? E o outro aqui Ele tá rindo aqui um monte, doido Ou eu fosse você Eu ficaria embaixo dessa Não, dessa ponte Que daí ele nunca mais vai te achar, sabe? Tipo, literalmente No outro ele saiu E desconta até 10, ok? Tá, ele vai contar até 10, doido É, no caso Aquele jogador lá de roxo, né? Mas seguinte Ele chegou exatamente aqui Doido Acho que o jogador Tá aqui também escondido, tá? Eu tenho a certeza Que ele também tá aqui Aquele jogador Que é dono dessa casa, sabe? Que é um dos irmãos lá Que são basicamente iguais, sabe? É, só que na verdade Não, né? Doido Ele tá exatamente aqui No esconderijo Simplesmente péssimo Não, literalmente péssimo Aqui no Roblox, né? Doido, mas seguinte O jogador tá vindo exatamente aqui Ele disse que eu vi É, ele tá vindo aqui Pra buscar o jogador do Roblox Doido, mas ele vai achar aqui Quem primeiro? O jogador aqui Que tá aqui Ou que tá ali embaixo? É, só que na verdade Nenhum deles, né? Não, ele subiu exatamente aqui É, o jogador não tem muita inteligência Aqui no Roblox, não, tá? Ao invés de achar o jogador Que tá aqui Ou que tá ali embaixo Não, né? Ele subiu É, eu aqui tô escondido Aqui no meu esconderijo Nenhuma pessoa me achou aqui no Roblox Até esse momento, sabe? E vê se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão seja membro Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox E aí